Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática com foco na banca IBGP. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca IBGP e também provas anteriores da banca IBGP de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone ddd22 998 58 7780. Nessa aula eu vou falar sobre planilha eletrônica, Microsoft Excel 2016 e superior. Caso você não tenha assistido as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui toda semana e curta o vídeo também no início, que assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Eu tenho um canal também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. Para acessar meu canal do WhatsApp, o link está abaixo na descrição do vídeo. Esse aqui é o edital da banca IBGP. Eu já gravei aulas passadas do tópico 1, sistemas de backup. Tópico 2, sistemas operacionais. Tópico 3, editor de texto Microsoft Word 2016 e superior. E agora, tópico 4, planilha eletrônica Microsoft Excel 2016 e superior. Eu vou deixar abaixo também, na descrição do vídeo, duas playlists que já estão gravadas aqui no canal sobre Excel, para você estudar mais esse assunto, além dessa aula aqui. Tá bom? Bom, na aula passada eu falei sobre o Word e eu expliquei também no início que o Word, Excel e PowerPoint eles fazem parte do pacote Microsoft Office, que é um pacote de programas. Sendo que os três principais programas desse pacote é o Word, Excel e o PowerPoint. O Word é um processador de texto. Quando você salva um documento de texto do Word no computador, ele vai ter uma extensão de arquivo no final do nome do arquivo, que pode ser .doc ou .docx. Microsoft Excel, ele é um programa de planilhas eletrônicas. A extensão de arquivo dele é xlsxlsx. Microsoft PowerPoint, ele é um programa de apresentação de slides. A extensão de arquivo dele é ppt e pptx. Essas extensões são extensões padrão. Se você quiser estudar mais sobre extensões de arquivos, eu vou deixar uma aula gratuita também na descrição do vídeo. Sobre extensões de arquivos. Que são esses daqui, ó. Essas siglas aqui. Que caem em prova, tá? A IBGP cobra. Outras bancas também cobram do candidato também esse assunto. Beleza? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre Excel. E o Excel, ele é um assunto da informática, que tem junto da informática a matemática. É matemática e informática. Tá? Então a gente vai estudar aqui alguns cálculos que nós podemos fazer dentro do Excel, que vem lá da matemática. Beleza? Primeira coisa. Vamos conhecer aqui, ó. Os operadores aritméticos. O primeiro é o porcentagem, que é o mesmo utilizado na matemática. Depois nós temos a potência, que é o acento circunflexo. Aquele acento lá do você, da palavra você, tá? Que na matemática é x elevado. Aí, por exemplo, no Excel, se tiver um número assim, ó. Um cálculo assim, ó. 2, chapéuzinho, 3. Esse chapéuzinho é o acento circunflexo. O acento circunflexo, 3. Quer dizer o que na matemática? Que é 2 elevado a 3. O que tiver antes do acento circunflexo é a base. O que tiver na frente é o expoente. Então vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. A multiplicação no Excel é representado pelo asterisco. A divisão pela barra. A soma é a mesma coisa da matemática. E a subtração é o menos, que é a mesma coisa da matemática também. Regra da matemática, que é usada no Excel. Em uma expressão matemática, como no exemplo abaixo, que é esse daqui, você precisa seguir as prioridades para achar o resultado correto. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui agora. Olha só, nós temos aqui, A1 elevado a 2, mais 5 vezes 5, entre parentes. Tá? Então aqui, primeiro você vai resolver o quê? O que está dentro do parentes. Depois, a potência, que é esse daqui. Terceiro, multiplicação ou divisão. E por último, soma ou subtração. aí vamos ver como ficaria esse cálculo aqui. Igual a 1 elevado a 2, mais 5 vezes 5. Substituir as células. Esse 2 aqui, eu posso dar um valor para ele, que é de 2. Aí ficaria aqui, 2 elevado a 2, mais 5 vezes 5. Aí eu tenho que substituir esses símbolos aqui. O ascenso circunflexo, que é o chapéuzinho, e o asterisco. Aí ficaria assim, aqui abaixo. 2 elevado a 2, mais 5 vezes 5. Aí eu vou resolver primeiro, o que está dentro do parentes, que é 25. Depois, por último, eu vou resolver a potência, que é o 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 4 mais 25, 29, que é o resultado. Guarda esse quadro aí, que vai te ajudar a resolver questões de Excel. Vamos resolver algumas questões da IBGP, e de outra banca, falando desse assunto. Primeira questão da IBGP de 2022. Considere a tabela no Microsoft Excel 2010, versão em português, com configuração padrão a seguir. Que é essa tabela aqui, essa planilha. Essa planilha tem 4 colunas, coluna A, coluna B, coluna C e coluna D. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o resultado da fórmula. Igual, abriu parênteses, abriu parênteses de novo, A1 elevado a B1, fechou parênteses, vezes B2, fechou parênteses, dividido por D2, quando aplicada na célula A4. Primeira coisa, caiu uma questão de Excel na prova. Aqui é a versão 2010, mas serve para todas as versões, 2016, 2019, qualquer versão. Primeira coisa que você vai fazer, identificar as células. Você vai dar nome às células. Primeira coisa que você tem que fazer, para você resolver essa questão. Deixa eu apagar aqui as marcações. Aí eu já identifiquei as células. Na coluna A eu tenho A1, A2 e A3. A1 é 2, A2 é 4, A3 é 3. Na coluna B, B1, B2, B3. B1 é 4, B2 é 2, B3 é 4. C1 é 3, C2 é 2, C3 é 1. D1 é 6, D2 é 4, D3 é 5. Por que que aqui é A1? Por que isso? Vamos entender. Ó, aqui é A1 por quê? Porque está na coluna A, na linha 1. A2 por quê? Porque está na coluna A, na linha 2. A3 por quê? Está na coluna A, na linha 3. Eu vou deixar abaixo, na descrição do vídeo, duas playlists de aulas minhas de Excel, Excel básico, para concurso, e Excel para concurso, Excel e Calc, para concurso. depois você assista essas duas playlists para você aprender mais. Tá? Então, identifiquei todas as células. Agora, eu vou pegar esse cálculo aqui, ó, vou passar a linha, passei para cá, e nós vamos fazer o quê? Vamos substituir as células, todas as células. Ó, A1 elevado a B1, A1 é 2, B1 é 4, 2 elevado a 4, vezes B2, B2 é quem? É 2. Ah, eu já coloquei aqui, ó, dividido por D2, e D2 é quem? É 4. E está tudo aqui em cima, tá? Pode pausar o vídeo, se quiser, para analisar. Agora, ó, já substituí tudo aqui. O que eu vou fazer primeiro? De acordo com a regra da matemática, resolver o que está dentro do parênteses. O primeiro vai ser isso daqui, ó, 2 elevado a 4. Aí vai ficar lá embaixo, ó. 2 elevado a 4 é 16, por quê? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16. Aí eu vou continuar aqui o vezes 2 ainda para fazer. Tem que continuar resolvendo o que está dentro do parênteses. 16 vezes 2 é 32. 32 dividido por 4 é 8. Resposta correta? Letra A. Então tem que seguir tudo aquilo que eu falei lá na parte teórica para achar a resposta dessa questão. Vamos fazer mais uma questão de Excel. agora da banca da banca IBFC, que é parecida com as questões da IBGP. Com base no editor de planilha do Excel, abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Aí tem uma fórmula aqui que nós vamos substituir de acordo com essa planilha. Aí vai ficar assim, ó. Ó, C2 vezes A2 menos B2 dividido por P1. Quem é C2? Ó, vou marcar lá. C2 é 2. A2, 7. B2, 6. E B1, 4. Aí a gente vai substituir tudo aqui, ó. Vamos resolver o quê? O que está dentro do parênteses. Aí tem dentro do parênteses o quê? 2 vezes 7 menos 6. Eu tenho uma multiplicação na subtração. Prioridade é a multiplicação. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 7, 14. 14 menos 6, dividido por 4. 14 menos 6 é 8. Dividido por 4, 2. Resposta correta, letra C. Eu faço divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você está lá no Mercado Pago pelo meu link exclusivo que está abaixo na descrição do vídeo e efetuado no pagamento de uma conta. Essa conta tem que ser acima de 50 reais. Você vai ganhar 15 reais de desconto. E eu vou disponibilizar pra você um curso de Excel pra concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final vai ter Comunidade. Você vai clicar em Comunidade, arrastar pra baixo, que vai ter questões de informática pra concurso, pra você resolver enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. E assista também as playlists de Excel que vão estar abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.